Bom, hoje com a indústria 4.0, o que a gente vê? Lojas cada vez mais vazias, os shoppings com pessoas simplesmente olhando, entrando nas lojas, mas comprando cada vez menos. Por que isso? Porque as pessoas estão comprando, consumindo pela internet. Então, você que está numa loja e está dentro, atrás do balcão de uma loja, circulando, sendo vendedor, não desista, não desanime, mas você deve migrar também pela internet, para a internet, ou seja, use o seu smartphone, o computador da loja, para fotografar, para filmar, para exibir o seu produto na rede, onde as pessoas de fato estão comprando. Você vai se frustrar se ficar esperando a venda aí dentro da loja. As lojas estão virando cada vez mais showroom, ou seja, as pessoas olham o produto na internet e vêm até a loja para pegar no produto, para ter um contato físico, e voltam para casa e compram o produto na internet, que vai receber em casa e muitas vezes até por um preço menor. O mesmo produto que você está vendendo na sua loja. Então, não desista, você que é vendedor, é um grande mundo e está se abrindo para nós. Então, você tem aí o celular no seu bolso, em vez de ficar no WhatsApp, no Facebook, curtindo a vida alheia, venda, trabalhe, fotografe o produto da sua loja, filme, coloque em descrições bacanas, etc. Ainda essa semana aconteceu um exemplo na minha família. Minha mãe foi numa loja de imóveis e uma vendedora, já uma senhora, ela pediu o número do WhatsApp da minha mãe. Ou seja, abriu um canal de diálogo. E é claro, ali ela vai poder mandar fotos dos novos produtos que chegarem até que efetivem a compra. Então, a venda. Então, usando os meios sociais, as redes sociais para efetivar a sua venda. Não fique dentro da loja parado, frustrado, se lamentando que não atinge meta. Você pode atingir a meta, sim. Use os meios digitais para isso. Tá ok? Valeu. Até mais.